Música Rafael Macedo é compositor, arranjador e pianista de Belo Horizonte. Nasceu numa casa musical, pai compositor, mãe pianista. O primeiro instrumento foi a guitarra, depois o violão e, recentemente, o piano. Hoje, no Instrumental Sesc Brasil, ele mostra seu repertório acompanhado dos músicos Felipe José, João Antunes, Alexandre Andrés e Yuri Velasco. Além da participação especial do gaitista Gabriel Grossi. Música 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 E aí eu achei curioso, às vezes, eu não gosto muito dessa coisa de bula ou de vai por ali, vai por aqui, antes de uma música, mas muitas vezes eu tenho aprendido, principalmente no universo da música, eu acredito que isso faz sentido, em alguns casos. Nessa eu vou experimentar hoje. Água de coco, bicicletas e uma porção de dúvidas, pode ser? Então, água de coco é isso aqui. A praia, aquela coisa lenta, o sol, assim. Pra mim, não estou dizendo que vocês tenham o que eu vi, mas vamos ver o que acontece. Depois tem um movimento lá, e tem uma ideia de que a música está mais rápida, que são as bicicletas. E depois, quando a gente acha que a música está indo para um lugar, a princípio, o jeito que eu penso, ela começa a dar um loop, num lugar que a gente não espera, e termina também onde a gente não espera. Então, essa parte, eu chamo ela de pequena suíte, essa parte é uma porção de dúvidas, pode ser? Como se isso tudo fosse uma sugestão, que você chega num restaurante, sei lá, imaginei essa cena. Você chega num restaurante e fala, uma água de coco, por favor. Aí o garçom espera, você fala, e uma, sei lá, alguma coisa, e fala, e uma bicicleta e... Pode ser uma, você quer, querida, pode ser uma porção de dúvidas. Obrigada. 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 Um músico de personalidade e linguagem musical diferenciada. Assim, Rafael Macedo, foi citado ao ser contemplado em 2013, com um o prêmio BDMG de Música Instrumental. Foi o segundo. Em 2006, ele também estava entre os vencedores. Com o grupo Quebra Pedra, ganhou um prêmio Funarte de Circulação. Esse ano, ganhar o BDMG ficou ainda mais saboroso. Rafael pôde convidar, como parte do prêmio, o gaitista Gabriel Grossi para tocar ao seu lado no Instrumental Sesc Brasil. E hoje, agora a gente vai chamar o queridíssimo, já está se tornando queridíssimo, né? Era um desconhecido, mas já está aproximando a gente de um jeito muito legal. É o Gabriel Grossi, gaitista da Pesada. Vai fazer aí com a gente duas músicas e depois uma surpresinha. Bora lá, Gabriel? E aí E aí Tchau, tchau. 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 Rafael Macedo lançou um disco autoral em 2009, chamado Quase em Silêncio. No repertório do Show do Instrumental, ele traz composições próprias, mas também abre espaço para algumas releituras de músicas de artistas como Tom Jobim, Inútil Paisagem, Egberto Gismonti e até mesmo para um prelúdio de Sebastian Bach. Tchau. 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 Tchau.